Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí. Vamos comigo pra mais um vídeo, galera, aí no vídeo de hoje. E vamos estar tentando tirar o grande zico no MyClub do PES 2018, pessoal. Eu tô sem muitas GPs porque eu não tô jogando muito esse modo. Não foi um modo que eu achei muito atrativo, ok? Mas vocês me pediram e eu vou tentar estar tirando o zico aqui no MyClub com o empresário especial dele. Por eu ter muitos poucos GPs, eu vou usar minha conta secundária também. Ou seja, eu vou conseguir tirar umas 7 bolas no PES 2018. Eu vou conseguir gerar 7 bolas pra tentar tirar o zico, velho. Espero que a sorte seja do meu lado. Vocês pararam pra pensar, são 175 bolas, eu acho. E o zico é apenas uma delas. Ou seja, é menos de 1% de chance de vir o zico. Mas se não conseguir tirar o zico nessas 7 bolas, eu vou fazer o desafio, a copa do desafio contra o computador. Que eu acho que vem mais uma bola pra tirar o zico. Eu acho que serão 8 oportunidades. Então vamos que vamos, mano. Lembrando, não esquece de deixar aqui o seu like aí embaixo, que vocês gostarem aí. Eu posso estar trazendo mais vídeos de PES 2018 aqui pro canal, mano. Então não esquece de se inscrever também pra não perder os próximos vídeos. E bom, vocês já estão vendo aí na tela. Já estamos aqui perto do MyClub. Eu vou começar na minha conta secundária, que tem 20 mil GPs e 250 PES points. Eu acho que é assim que se chama esse nome. Então vamos lá, já vamos entrar aqui no empresário especial do zico. Vou tentar girar 3 bolas nessa minha conta secundária. Cara, eu vou ficar bolado se eu tirar na minha conta secundária e não tirar na minha principal. Mas é a vida, né, cara. Vamos começar. Eu vou começar pagando com os GPs. Vamos lá, eu vou torrar tudo. Vou torrar tudo que eu tenho, mano. Que não são muitas coisas. Bora lá. Vamos pagar 10 mil GPs e vamos começar a girar as bolas aqui, mano. Bom, vamos lá. Tem muito prata e parei. Ah, parei bem quando eu sou uma preta. É claro que não vai vir uma preta. Ah, que burro agora. Eu fui muito burro, mano. Agora é jogador prata aí. Espero que seja pelo menos um jogador bom, mano. É, o Townsend. É bom, é bom. Vamos lá. 79 é um jogador bom pra ser prata, mano. Ah, é, né, mano. Eu esqueci de mostrar os jogadores que tem como nós tirarmos. Vamos aqui mostrar pra vocês os jogadores que tem como vir. Tem o Zika, é claro. Primeiramente, o principal. Cover 92. Depois tem o Neymar aqui também. Lewandowski, Marcelo, Thiago Silva. Bons jogadores. Bons jogadores, galera. Nem todos são realmente bons. Mas espero pelo menos tirar uma bola preta. Já vou ficar satisfeito. Sei que o Zika é meio quase impossível, né, galera. Mas nunca se sabe, né. Vamos pagar aqui com as moedas do MyClub agora. E vamos ver o que vem agora dessa vez. Espero que troquem a ordem das bolas. Vamos lá. Acho que não trocou, mano. Acho que não trocou. Então vamos esperar passar aqui. Parei. Espero que parei uma preta dourada. Dourada tá bom. Dourada pelo menos, né. 4% de vim bola preta. 4% de chance. Então é muito complicado. Galera, eu tô olhando pra cá porque a televisão tá aqui. Olha, tiramos o Gabriel Jesus, mano. Cara, na minha conta secundária. O Gabriel Jesus é bem bacana, velho. Nível 30 já. Bacana, bacana. Então vamos lá girar mais uma vez aqui. Em busca do Zico, velho. Se vir o Zico, mano. Se vir o Zico vai ser muito show de bola, cara. Se vir o Zico vai ser incrível. Bora lá rodar mais uma bola. E a mesma ordem novamente. Então já sei onde... Não, não é a mesma ordem. Talvez seja. Porque uma bola preta já passou. Já passou outra. Caramba, passou um monte agora. E eu fiz merda parando. Cara, que droga, velho. Passou um monte de bola preta, mano. E mais uma prata. Eu fiquei na esperança de continuar vindo bola preta. Por isso que eu parei. Mas não, né, pessoal. É o Funesmore. Zagueiro. Pelo menos é bom, né, galera. Pelo menos. Bom, aparentemente já acabou tudo na minha conta secundária, né. Já eu dei três bolas. Agora vamos para a minha conta principal, pessoal. Agora eu vou entrar na minha conta principal. E vamos ver se essa conta dá mais sorte do que a outra. Então vamos lá direto pro MyClub. Bom, entrando aqui na minha conta principal. Tem um 46 mil, ou seja, eu só vou conseguir abrir quatro bolas nessa conta. Espero que a sorte esteja do nosso lado, pelo menos. Se eu não conseguir dessa vez, pessoal. Vou fazer a Copa do Desafio do computador. E eu espero que venha mais uma chance, cara. Três chances foram mais ou menos. Duas pratas e uma ouro que veio o Gabriel Jesus. Bom, ele é só uma bola dessas 120, 160, 173 bolas. Então, é quase impossível, né, galera. Se vocês souberem de alguém que já tirou, mano. Esse cara é muito sortudo. Então bora lá. Vamos tentar aqui tirar o Zico, ó. Vou tentar tirar cinco bolas, porque falta só dois mil GPs. Então eu vou juntar esses dois mil GPs e vou já encaixar nesse vídeo. Bora, sei que tem uma nesse começo, por favor. Vai... Ah, para uma dourada. Eu sei que tem uma nesse começo, velho. Eu vou... Vai que seja ele, né, galera. Bora lá, deixa eu ver quem é essa dourada. É o Fernandinho. Fernandinho, over 82, bela a reforça, ó. Meu time na conta principal está assim, pessoal. Está bacana. Só que vocês estão vendo que o Sprit de Equipe está muito fraco. É porque eu não estou jogando muito nessa conta. Também eu não faço muita ideia de como jogar a MyClub. Mas eu vou colocar o Fernandinho aqui. É porque eu realmente não gostei muito desse modo, sinceramente. Eu entrei, joguei uns três dias seguidos aí. Não achei muito legal e eu parei. Bom, vamos prosseguir. Eu estou com 130 moedas ali também. Eu vou tentar abrir mais duas bolas, além dessas que eu já falei. Porque eu acho que eu consigo aquelas moedas do MyClub e aqueles 2.000 GPs facilmente. Então, vamos torrar isso aqui que nós temos. Depois nós veremos o que nós fazemos com o resto do dinheiro, pessoal. Então vamos lá mais uma vez, empresário especial. Vou abrir mais três bolas do Zico. E vou tentar abrir mais duas também com o que eu vou juntando. Bom, eu sei que tem uma nesse começo porque aparentemente a ordem não muda, pessoal. Então eu vou tentar passar um... Ah... Vamos parar. Para, 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 para. Eu sei que tem uma preta por aqui... Dourada. Eu sei que tem três pretas seguidas, que nós vimos lá na outra conta. Mais uma dourada. Até que está bom. Porque são muitas chances de tirar preto. Está vindo dourada. E de novo veio o Gabriel Jesus na minha segunda conta, cara. Como assim, velho? Eu tiro o Jesus duas vezes, mas eu não tiro uma vez um Zico. Mano, sacanagem. Vamos lá, Zico, mais uma vez. Venha para o meu time. Já vou... Mano, já vou começar. Eu vou parar. Vou na esperança de pegar aquela primeira bola preta. Vai, eu já vou parar para... Não. Vou parar aqui. Espero que venha uma dourada. E só que falta o seu Gabriel Jesus de novo. Porque o Gabriel Jesus está por aqui, cara. Deixa eu ver quem é essa dourada. Pode ser um zagueiro. Vamos ver. É o Daniel Alves, mano. Cara, esse MyClub... Essas... Ball opening está sendo interessante. Até que eu estou tirando jogadores bons e o Zico não está vindo mais. Ó, tem um Walker aqui também, que já é bom. Então, vou deixar ele aqui... Tirar esse Bruno Pérez. Bom, vamos lá agora. Vamos tentar tirar mais jogadores. Vamos pagar com os GPs. Depois eu vou tentar rodar duas bolas. Vou tentar completar aquele dinheiro que falta, né? E vamos lá, mano. Para. Para. Venha preta. Venha... Ah, não, cara. Mano, devia ter passado esperado passar mais duas bolas que viria preto. O Pablo. Ninguém... Será que é o Pablo do Corinthians? Talvez. Mas não... É, o Pablo do Corinthians. Exatamente. Que não é mais do Corinthians. A propósito. Bom, agora eu vou tentar juntar esses dois mil GPs aí. Acho que dará até para rodar mais... Mais... Deixa eu ver. Mais... É, dois... É, mais três bolas. Porque eu vou tentar fazer o desafio do Zico também, pessoal. Então, já já eu volto com vocês. Bom, galera. Voltamos de depois de um tempo. Consegui juntar mais algumas moedas e mais alguns GPs. E estamos com 24 mil GPs e 330 moedas do MyClub. Ou seja, mais três chances de tirarmos o grande Zico. Se o Zico não vir agora... Já era, mano. Já era. Três oportunidades e três chances, mano. Eu sei que é muito impossível. Se você achar um youtuber que tirou o Zico, cara, ele é muito cagado. É menos de um por cento de chance a cada bola girada. Então, cara. Eu não sei. Mas pelo menos eu tirar um jogador bom. Já vai valer a pena eu ter feito toda essa luz. E tudo... E juntar todas essas moedas a truco de nada, né, velho? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui os... Os empresários especial do Zico. Eu até tentei fazer o Zico Challenge. Só que eu não tive paciência e eu parei. Porque eu não tenho paciência muito de jogar contra a CPU. E sem falar que esse MyClub não é um modo que eu gostei muito. Por isso que eu estou torrando tudo. Não estou ligando muito para o MyClub, pessoal. Eu sinto muito. Eu gosto de muitas coisas nesse PES 2018. Só que o MyClub não é dessas coisas. Prefiro, sinceramente, o Ultimate Team. O MyClub não é um modo muito atrativo. E há um bom tempo eu falo isso, né, galera? Eu tentei começar. Eu comecei a jogar no Xbox 360. Tentei começar no PS4. Mas não me agradou da mesma forma. Estou até com um time bom. Só que eu joguei muitas poucas partidas, sinceramente. Cara, eu fui mais na sorte. Por isso que eu estou torrando tudo aqui. Para tentar tirar o Zico. Só para fazer um vídeo legal para vocês. Então, vamos lá. Vamos pagar em moedas o MyClub. Depois eu torro os GPs que eu tenho lá disponíveis. Vamos lá, cara. Vamos para o Tudo ou Nada. Bolas girando na tela. E deixa eu passar uma preta. E para. Preta está demorando para sair. Espero que venha agora. Dourada. Preta. Pensei que demorou para sair. Havia uma preta, mas não veio. Vamos lá. Quem é esse jogador? É o... Não sei. É o Felipe. Zagueirão. Ex-zagueiro do Corinthians, né, cara? Ele mesmo. Mais um zagueiro. Mas essa... Não é um jogador bacana para ouro, pessoal. Eu deveria... Esperava tirar um jogador melhor. Vamos lá para mais... Tentativas. Duas. Nossas duas únicas instantes. Espero tirar pelo menos um jogador bonzinho. Que eu sei. Eu acho que vai ser... Mano, complicado dele vir. Mas vamos lá pagar com GPs para a nossa penúltima bola desse vídeo. E apesar de tudo, até achando que está rendendo, galera. Porque eu estou tirando muitos jogadores ouros. Apesar de pouca chance de tirar. Parei. Espero que... Prata. Cara, está demorando para ver um jogador preto. Estou esperando, velho. Estou na esperança de vir algum. É o Keiko. Se eu não me engano, esse cara é do Málaga. É, está ali aparecendo. Mas beleza. Keiko, tiramos. Não é legal. Não é bacana. E vamos lá para a nossa última oportunidade, pessoal. Será que agora veio um jogador de bola preta? Não veio nenhuma bola preta nesse vídeo, galera. Mas as bolas... Veio muitas bolas douradas, pelo menos. Mas não veio nenhuma bola preta. Então, dessa vez, eu vou tentar deixar rodar muito. Vamos lá. Vamos deixar rodar muito tempo. E eu paro. Passou uma preta ali. Nem para vir antes na jogada de antes, né, galera? Passou outra preta. Espero um pouco mais. E... Para. Nossa, mano! Para preta. Não, cara! Ah, não acredito, velho. Parou bem do ladinho de uma bola preta, mano. Ah, esse jogador Lucas Lima. Nem do Santos é, né, cara? Lateral esquerdo. Do Nantes. Cara, que azar. Parou bem... Passou duas pretas seguidas, velho. Mano, até que minha jogada foi boa de esperar passar muito. Só que eu levei azar nessa agora. É, galera. Foi isso, né, mano? Vou botar ele aqui mesmo. É lateral esquerdo, pelo menos. É, galera. Foi boa a minha jogada. Só que o azar... Me dominou, velho. Nem para ter aquele bug da bola passar para o lado, que eu vi que às vezes isso acontece. Agora já era. Não tenho mais nada para girar. Acabou o vídeo, pessoal. E, infelizmente, eu não consegui tirar nenhuma bola preta, pelo menos o Zico. Eu sei que seria complicado. Então... Pessoal, boa porque eles ficaram por aqui. Deixa o seu like aí embaixo, que quem sabe eu traga mais vídeos de PES 2018. MyClub eu não pretendo trazer, ok? Porque eu não gostei muito desse modo, assim como eu já falei para vocês. Ball opening vai ser difícil eu trazer também, porque eu não vou jogar muito MyClub. E, consequentemente, eu não vou conseguir juntar muitas GPs. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí de Master League, sei lá, velho. Alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E Ultimate Team, talvez, no FIFA. Sei lá. Eu quero saber o que vocês querem que eu traga. Então, eu vou me despedir por aqui. Não esquece de deixar esse seu gostei e de se inscrever no canal para ouvir os próximos vídeos. Até a próxima. E... Falou. E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri